Olá, turma! Vamos ver como fazer a atividade. Primeiro quesito, escreva por extenso as porcentagens. Por extenso é escrever em palavras, né, gente? Então, se eu tenho aqui 8%, a gente lê esse símbolo aqui, porcento, né, sobre porcentagem. Então, é só vocês escreverem aí. 8 por cento. No segundo quesito, pede que vocês escrevam com algarismos as porcentagens. Algarismos são os números, né? Então, nós temos por extenso aí 80%. Então, vocês vão escrever o número 80 e o sinal de porcentagem. Letra B, 23%. Vocês vão escrever o 23 e o sinal de porcentagem. Terceiro quesito, represente as porcentagens em forma de fração decimal. Então, a gente tem aqui os percentuais e quer que seja representada em forma de fração. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente monta uma fração? Uma fração tem o denominador e o numerador. Quem é o denominador? O denominador é o todo de uma fração. E o numerador é a parte. Então, esses valores aqui, eles representam uma parte de uma fração. E quem é o todo? Em toda porcentagem, o todo é 100%. Toda vez que a gente fala, você tem certeza disso, por exemplo? 100% de certeza. 100% numa porcentagem é o máximo que eu posso ter. 100%. Então, todas essas frações vão ter como denominador o número 100. E o numerador vai ser a parte. Então, a gente tem 80 de 100. 34 de 100. Bom, gente, agora a gente vai transformar esses números percentuais em números decimais. Eu vou ensinar duas formas de vocês fazerem isso, tá? A primeira forma é vocês dividirem a parte pelo todo. A parte aqui é 6%. E quanto é o todo de uma porcentagem? Isso mesmo, 100%. Então, eu vou dividir 6 para 100. A gente já viu aí como é que a gente faz divisão, né? Quando um número é menor que o outro. Então, a gente vai dividir aqui. Dá para dividir 6 para 100? Não dá, né? Porque 6 é menor que 100. Então, o que é que a gente faz quando não pode dividir? Coloca um zero e uma vírgula aqui e acrescenta um zero aqui também. Agora, eu tenho 60 dividido para 100. Ainda não dá para dividir. Então, se não dá para dividir, eu vou acrescentar mais um zero aqui e outro zero aqui. Agora, nós temos 600 dividido para 100. 600 dividido para 100 é igual a 6, porque 6 vezes 100 é igual a 600. 600 menos 600, zero. Professora, tem alguma forma mais fácil para a gente fazer isso? Tem. Você pode considerar que o número 100 é 1 inteiro. 1 inteiro. E eu quero transformar isso aqui em casas decimais, certo? Então, se eu tenho 1 inteiro, eu vou colocar 1 inteiro. E vou acrescentar aqui 2 casas decimais, certo? Como é que a gente vai fazer? Vai colocar o número de trás para frente, certo? Então, eu tenho o número 6. Coloco 6 aqui. E completo o resto aqui com 0. 0, 0 e desço a vírgula. Deu quanto? Mesmo valor, 0,06. Vamos fazer com a letra B, que é 84%? Na divisão normal, 84 dividido para 100. 84 é menor que 100, não dá para dividir. Então, a gente coloca o zero, a vírgula e acrescenta um zero aqui. Aí, vira 840 dividido para 100. 840 dividido para 100 dá 8, né? Porque 8 vezes 100 é 800. 840 menos 800 dá 40. Dá para dividir 40 para 100? Não dá. Então, a gente acrescenta um zero para poder dividir. 400 dividido para 100, 4. 100 vezes 4, 400. 400 menos 400, 0. Então, deu 0,84. Usando esse método aqui, vamos colocar o número de trás para frente, tá? 4, 8 e aqui onde não tem, eu acrescento um zero. E a vírgula desce na mesma linha. 0,84. O mesmo resultado, ó. 0,84. 0,84. No quinto, a gente vai calcular de acordo com o que está se pedindo. Temos aí, de 400. Ou seja, 5% de 400. Como é que a gente faz para descobrir? Primeiro, a gente transforma o número em número decimal. 5% em número decimal vai ser quanto? A gente tem um inteiro. 5% vai ser 0,05. 0,05 vezes 400. Então, a gente vai fazer essa multiplicação. E vai chegar ao resultado de 20. A outra opção que nós temos é fazer meio pelos extremos. Como é que funciona? 400 é o meu todo. Se 400 é o meu todo, ele equivale a 100%. E eu quero descobrir quanto dele? 5%. Então, eu quero saber 5%, que eu não sei quanto é. Se eu não sei quanto é, eu posso chamar isso de x. Lembra que a gente já ajudou o termo desconhecido? Então, é um termo desconhecido esse valor. Eu não sei que valor seria esse. Eu vou chamar ele de x. Aí, como é que a gente faz isso? Meio pelos extremos. Quer dizer que a gente vai multiplicar o de baixo pelo de cima. Um pelo outro. Então, vamos fazer x vezes 100. Vai dar 100x é igual a 400 vezes 5. 5 vezes 4 é 20, né? E a gente acrescenta os dois zeros. Então, dá 2.000. E agora, professora? Como é que termina? A gente vai isolar o x, ou seja, o x vai ficar sozinho aqui. É igual a 2.000 dividido por 100. Para a gente fazer uma divisão dessa é bem fácil. É só a gente cortar a quantidade de zeros que tem em cima e embaixo. Se eu tenho dois zeros aqui, eu posso cortar dois zeros aqui. Sobrou quanto aqui? 20 dividido para 1. Então, x vai ser igual a 20. 10% de 400. Vamos lá ver quanto é 10%. Temos um inteiro, certo? E 10% de um inteiro vai ser quanto? A gente vai colocar de trás para frente, tá? Vai ser 0,10. Então, 0,10 vezes 400, que é igual a quanto aqui? Isso mesmo, 40. A outra forma é aquela que eu expliquei, meio pelos extremos, tá? 400 equivale a 100% e eu quero saber quanto é 10%. Não sei quanto é, vou chamar de x. Aí a gente multiplica meio pelos extremos novamente. x vezes 100, 100x. 400 vezes 10, 400 vezes 10. É só acrescentar um zero, né? 4.000. Aí a gente vai pegar o x, deixar ele sozinho aqui. E é igual, repete o 4.000. E o 100x, ele está multiplicando, vem para cá, dividindo. 4.000 dividido para 100. Quantos zeros tem o 100? 2. Corto dois zeros aqui, dois zeros aqui. Ficou 40 dividido para 1. Todo número dividido para 1 é igual a ele mesmo. Então, 40 dividido para 1, 40. Encontramos o mesmo resultado. Então, vocês têm duas formas aí de fazer. Eu acho mais difícil multiplicar um número decimal do que fazer mesmo pelos extremos. Por isso que eu estou mostrando para vocês as duas maneiras.